Hã pulo? Lá para ir agora! Talvez sincero, não acham que aguenda aqui, mas a correta câmera para acabar com a primeira Da avó então Ali era o principal, depois do balcão Pô, 10 morreu! Eu estava aqui de mostrar para a minha vida. Porque eu quero a demonstração da câmera digital, porque eu me meto no chão e morre. Não, eu quero fazer uma demonstração da câmera digital. Não, eu quero fazer uma demonstração da câmera digital. Estás treino nas câmeras todas, caralho. Mato-o! Mato-o! Como é que eu matei? Morre. Eu quero fazer uma demonstração bem disto da câmera digital. Como é que eu matei o Más? Olha para a câmera digital agora. Olá! Leroy! Leroy! Leroy!